Ele vai fazer quase tudo segurando o terceiro gerador. Por quê? Aqui tá o segredo. Bom pessoal, não sei o título, não sei a capa, não sei como é que vai ficar esse vídeo, mas você precisa assistir esse vídeo. Quem gostou dos últimos vídeos de React, do Stereg, do Termos, no round 1, que na verdade foi 2, você precisa assistir esse vídeo que tá muito interessante. Tá cheio de dicas, truques e coisas que eu nem esperava que eu iria aprender assistindo esse vídeo e acabou gerando uma mini treta também. Pra quem viu, a boss fight realmente não foi no round 1, o cara fez tudo ali no round 1, mas quando ele vai pra boss fight, vira pro round 2. Do mesmo jeito que apareceu gente no meu vídeo comentando isso, pro cara original, que é o criador do vídeo, também teve esse tipo de comentário. Até que um cara conseguiu descobrir como resolver esse problema e ele fez esse vídeo e deu essa mini treta. Porque pra quem assistiu o último vídeo, eu falei, pô, um cara realmente conseguiu fazer no round 1, só que ele não explicou como é que era. Lembra? Pra quem assistiu sabe disso. E aí ficou assim, o cara, impossível, 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 não tem como. E gerou uma mini treta entre os caras, entre os inscritos e tudo mais, por conta disso. Até então que ele provou e ensinou como realmente é possível fazer o Stereg tudo no round 1. Então esse aqui é o canal do cara que descobriu como fazer o Stereg no round 1. Aqui é o primeiro vídeo dele, World First. Primeiro do mundo que ele conseguiu fazer o Stereg no round 1. Depois ele fez sem chiclete e agora tá aqui, ó, o verdadeiro round 1. Ele fez realmente agora no round 1. Aqui ele meio que mandou a indireta pra esse cara que conseguiu fazer tudo no round 1. A gente pode ver também, já teve aqui, ó, Liberty Fall no round 1, mas não foi sozinho, foi um quarteto. Vamos fazer esse vídeo também? E aqui tá a indireta que ele mandou, depois que ele fez tudo no round 1. Sem chiclete, para todos os vagabundos, odiosos e para os verdadeiros apoiadores. Honestamente, essa tentativa verdadeira, verdadeira de round 1 é muito mais fácil do que eu estava fazendo antes. Não é de se admirar que o velho tenha conseguido fazer isso. Já tá mandando indireta pro cara que fez. Não requer habilidade. Basicamente, entrou no piloto automático por algumas horas e é isso. Entendeu? Já mandou uma indireta. Ah, isso aqui qualquer merda faz, entendeu? E até a gente chegar nesse vídeo que o cara provou como fazer no round 1. Eu achei ele um pouco grosso, porque ele falou assim, ah, pra quem tem dois neurônios consegue fazer isso. Se você não percebeu, você é um idiota. Praticamente ele tá falando assim, mas eu acho que eu entendi errado. Porque o pessoal dos comentários aqui até achou engraçado. Nossa, que indireta engraçada, entendeu? Então, eu acho que foi só meu ponto de vista. Mas, sem mais delongas, já expliquei todo o contexto. E realmente, acho que você deve assistir esse vídeo que tá bem interessante. Sério mesmo, tá cheio de curiosidade. Vamos lá. E mais uma vez, o som bem baixo, porque ele tá narrando, ele tá ensinando. Então, pra não ficar minha voz por cima, pra não ficar chato. Vai tá bem baixinho pra vocês. Aqui ele tá falando que fez com chiclete, mas é totalmente possível fazer sem chiclete. E o segredo todo já começa aqui no round 1. Ele falou também que pode, como é fácil trocar chiclete durante a partida, isso ajudou muito. A primeira coisa que você precisa saber é que você não quer matar nenhum zumbi. O vídeo tá acelerado, mas você pode ver que ele não mata nenhum zumbi. Por quê? O segredo tá logo no começo, mas falo depois. E o segundo, você pode realmente matar esses zumbis quando eles sejam eletrificados. E você vai ter pontos para eles, mas ele não vai ter... Bom, aqui foi o seguinte. Vocês vão ver que ele não matou ninguém. Ele acumulou todo mundo. Só que na hora, quando o gerador ativa, dá uma explosão de raio ali, né? E todo mundo fica eletrificado. Então, nesse momento, é a hora que ele mata. Quando ele mata sim, você ganha a pontuação, mas só que você não mata o zumbi do round. Entendeu? Depois eles renascem. Olha só que interessante. Eu não tinha percebido isso. Aí, na sua hora, que já chama de idiota. Ele falou assim, qualquer idiota, qualquer um com dois neurônios tenha percebido isso. Então, meu, eu sou um idiota, cara. Eu não tinha percebido isso. Desculpa, me desculpe. Ó, grande mestre. Tá vendo? Eu falei que o vídeo ia ser curioso, interessante. Isso aqui é bem interessante. Ele também mata os soldados que ele tá vendo, que dá um pontinho pra ele. E ele sabe alguns spots onde o zumbi já tá, pra poder matar, sem entrar na sala, sabe? Sem entrar na sala, ele já mata. Aqui tem algo interessante. Ele tá olhando nessa janela, por quê? Aqui é uma trap. Aqui é a trap. A trap é aquela armadilha que come os zumbis. E ele tá vendo que nessa gameplay, vai ser essa armadilha que ele vai precisar fazer. O passo de pegar o HD. Que você aciona a trap, você atira com a onda ou apple e cai o HD. Então, por essa janela, ele já tá vendo que o passo vai ser aqui. E pra ele conseguir fazer esse easter egg, é importante que seja aqui. Pra quem tá jogando normal, não tem nada a ver. Entendeu? Mas pra ele fazer esse easter egg no round 1, é importante que seja aqui. Então, caso não estivesse nessa janela, ele iria reiniciar a partida. Agora ele vira. Ele vai matar mais um zumbi que tá ali. Se liga na pontuação dele. Ele tem 565 pontos. Ele quase não mata zumbi. Ele tá falando que ele anda pelo mapa pra despertar os zumbis. Sabe quando você abre uma parte nova do mapa, não tem um zumbi comendo um soldado? Algo assim? Então, embora ele matou alguns, mas ele vai andar pelo mapa pra despertar vários zumbis desse. Daqui também, ele tá mirando lá no laboratório. Já tá matando o zumbi. Agora que ele conseguiu a pontuação necessária, ele ativou o gerador. E vai, mais uma vez, evitar matar o zumbi. Só mata o de olho roxo. Cara, isso aqui é difícil. Ele tem que girar aqui, não deixar o gerador estourar ali, né? E matar só o zumbi que tem olho roxo. Ó, ele trificou, ele mata. Ele trificou, ele mata. O grande segredo pra ele conseguir fazer esse easter egg é o seguinte. Pra não virar o round, é porque você tem que ter muito zumbi. Não vivo, né? Porque o zumbi não tá vivo. Você tem que ter muito zumbi aqui no round. Que aí, quando você tem muito zumbi, você não deixa virar pro próximo round. Conseguiu entender? Agora ele tá atrás do chiclete. Vai pegar a Mustang. Ele tá cheio de chiclete brabo. Ele falou algo assim, curioso. Não sei se alguém já percebeu, mas assim. Não tem limite de chiclete pro round. Tem limite de tempo. Você pode comprar todo o chiclete no round. Só que quando você compra, tem um limite de 5 minutos até você poder comprar de novo. Entendeu? Então esse cara aqui sofreu pra gravar isso. Já que ele fez com o chiclete. É. Até você esperar 5 minutos, até você poder comprar outro chiclete. E tem que ver o certo. Então agora ele tá pegando o chiclete que ele precisa. Ele pegou o Wunderbar. Pegou a arma ali com um P.E.K.K.A. Punch na parede. Aqui tem outra coisa interessante. Ele fez todos os passos, quase todos, sem ativar o terceiro gerador. Você pode ver que tem 2 de 3, tá vendo? Então ele vai fazer quase tudo segurando o terceiro gerador. Muita gente falou, nossa, eu faço isso e já viro o round. Por quê? Ele falou que quando você ativa os 3 geradores, começa uma contagem de morte do zumbi. Igual a Liberty Falls. A Liberty Falls é muito difícil fazer isso. Por quê? Como não tem energia pra ligar, você começa lá. Então o zumbi já tem um limite de tempo de vida programado. Eu não sei dizer o tempo agora, mas vamos supor que você começou o round 1. Se você não matar ninguém, vamos dizer que em 5 minutos vai virar o round. Entendeu? Aqui, como ele não ativou todos os geradores, como ele não ligou a energia, então esse limite meio que não existe. Ele pode passar uma hora aqui ou mais no round 1. Entendeu? Olha só que curioso. Eu disse que esse vídeo tá top, cara. Então já deixa o like nesse vídeo. O trabalho foi todo do cara, desse Aston, da nossa geração. Mas eu tô traduzindo aqui pra vocês, então deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito ainda. Já deixa o comentário também. Agora ele vai fazer o passo aqui do easter eggzinho, do Siri. Primeiro passo, primeira vez ele vai ganhar sucata. E ele tá em busca do double point. Do chiclete e double point. Quando ele tiver o chiclete, aí ele vai fazer... Olha só, ele vai um punk. Vai fazer de novo. Ele tá esperando ele passar o tempo pra ele também comprar chiclete. E aí ele tá fazendo isso aqui. E chega uma hora que vai dar muito ponto nesse easter egg. E ele vai pegar o double point pra duplicar esse ponto. Bem simples. Pegou o double point. Vai voltar lá pra fazer esse passo e vai duplicar os pontos. Eu vou voltar para a Crabba Island e terminar o easter eggzinho. E usar para ganhar muitos pontos. Olha aí. Usou o chiclete. Ele só tem 545 pontos. Eu acho que ele vai pra uns 14 mil, será? Aí, 14 mil. 145. Agora ele vai na caixa. Tentar o Wonder Apple. Não, veio. Veio o High Gun. Pessoal, é High Gun ou é Ray Gun? Você fala como? Eu fiz essa pergunta há 12 anos atrás. E eu queria saber agora, nesse momento. É High Gun ou é Ray Gun? Olha só. Ele não ativou o 3. Passa por lá. E ele tá... Falou aqui. Começa a procurar essas caixinhas que tem na água pra... Conseguir mais coisa. Ponto, arma, perk. Ele montou um C4. Pra ajudar também no easter egg. O que tem que fazer é ficar na terra por uma certa quantidade de tempo. E ele vai resetar esse boss. Tem um porém também. Tem outra coisa que eu não sabia. Eu não tinha prestado atenção, porque eu quase não uso. Ele falou o seguinte também. Quando você não ativa o terceiro gerador, o barco não aparece. O barco aparecer, é preciso a energia estar ligada. Então, como a energia do mapa não tá totalmente ligada, não tem barco. Então, onde ele vai nas ilhas, ele tem que ir nadando. Olha só, ele lançou o C4 ali, pra quando ele fizer a primeira boss fight. Esse C4 ali vai dar um drop, né? Que é o stun kill. Ele tá com a pá também, escavando, procurando tudo. Tá vendo? Ele tá nadando. Onde ele... Ele pode nadar, pra abrir as caixinhas, ele vai. Pegou um esqueletinho, o que ele pegou? Pegou outro Wunderbar. Aí você vê, você tem noção de tempo, quanto que ele enrolou aqui, pra ir pra cá, pra tentar pegar isso. Aumentou a raridade da arma, só escavando as caixinhas. Escavando não, abrindo as caixinhas. Ele disse também que não é garantido ver a onda do Apple. Mas, ele já tá carregando a mão pra evitar isso, entendeu? Ele fez um setup de chiclete nessa partida. Mas, você pode mudar o chiclete todo, né? Durante a partida. Então, ele usou esse recurso também. Agora, ele ativou a trap aí, ó. Pra pegar o HD. Pegou o HD. E o terceiro gerador continua desligado. Agora, ele tá explicando o que eu disse, sobre a questão da energia. Quando você não liga a energia, a vida do zumbi dura muito tempo. Já em Liberty Falls, como não liga energia, né? Não tem energia lá. A vida do zumbi dura menos tempo. E as duas células cerebrais me fizeram perceber isso. Aí, tá vendo? Ele tá humilhando a gente. Eu não prestei atenção. Agora, fazendo o easter egg da bola de basquete. Então, esse passo aqui, quando você faz a bola de basquete, geralmente também vira o round. Mas, como tem bastante zumbi, por isso não vira o round. Se você tivesse um ou dois, ia acabar virando, entendeu? Então, aqui tá o segredo. Obrigado, meu grande mestre. Ó sábio dos sábios. Comprou o jug, tem 7.600 pontos. Lembrando que esse vídeo vai estar todo editado. Acho que também a maioria tá com... Já tá enjoado de ver round 1. Já trouxe duas vezes. Eu trouxe com chiclete, sem chiclete. E agora, totalmente no round 1, mas com um curso, uma faculdade de zumbis. Entendeu? Uma faculdade de BEL 6. Usou um chiclete pra aumentar a raridade da arma. Agora, o Mustang dele tá pecar a punch 1, mas tá... Dourada. Pegou um perk a rola, que vai ter todos os punks agora. Todos os punks. Eu acho que ele vai iniciar a boss fight agora. Mais uma vez, lembrando que é tudo sem ativar o terceiro gerador. O cara praticamente fez todos os passos sem ligar o gerador, cara. Que interessante. Essa eu também nem sabia, nem imaginava que isso aqui era possível. Nem imaginava. Vamos ver como ele vai lidar com essa boss fight. Então, o Mustang dourado é a pap 1. Olha só, ele ativou o C4 pra aparecer o stun kill agora. Com o stun kill o boss fica mais fraco ainda. Só de Mustang. Outra dica importante que eu vi... É que você não pode... Não é muito bom você tentar lutar com ele, você distante. Porque você distante é a hora que ele te suga, entendeu? Que ele te ataca pra te puxar. Mas se você ficar tentando lutar com ele por perto, assim... Não ficar tão distante dele... Você não vai ter esse ataque, entendeu? Ainda não vai ligar o gerador. E agora ele precisa ir no navio. Vai ter que ir lá. Se não ligar o gerador aí, você embarca. Bom, pessoal, aqui... Aqui eu vou ser sincero que eu não sabia. Ele diz que tem esse mini easter egg pra ele conseguir um... Um pau de choque, um bastão de choque. Eu não sabia. Ele começou com a granada de conclusão pra ele fazer o easter egg do caranguejo. E agora ele disse que vai fazer esse mini easter egg pra ele pegar esse pau de choque. Você pode ver, ó. Ele vem aqui na bolsa, verifica. Ele não consegue, não tem. Tá vendo? Não tem pau de choque. Ó, não tem pau de choque. Agora ele vem até aqui em cima. Ele só deve ter pressionado o quadrado, tá vendo? De alguma coisa aqui, ó. E agora quando ele volta na bolsa, ele consegue pegar o pau de choque. Eu não sabia. Pelo menos eu não sabia desse passo, desse easter eggzinho, tá vendo? Agora ele vai pro navio. Ele vai usar esse pau de choque pra fazer... Pra pular ou saltar aquele passo da batalha que você fica trancado. Quem tá assistindo todos os vídeos de round 1 já tá ligado nisso. Ele pegou um drop pra ajudar no próximo passo. Ele encheu o manto do Eter dele. Acho que ele tentou pegar o menor caminho até o navio, né? Tem 4 mil pontos. Então, nesse momento, pra quem joga normal, sem fazer nada... Você fica travado nessa sala e você tem que lutar ali. Só que na hora que ele joga o pau de choque ali nessa porta, ele já abre a porta, entendeu? É simples assim. É, ele tá totalmente sem barco, ó. E ele tá carregando o cilindro. Só que aqui ele faz um glitch. Também não sabia que tinha esse glitch. Ó, ele duplicou. Tá vendo? O certo seria o quê? Já que você tá solo, você tem que ir lá e voltar duas vezes. Tem duas... Canister, que ele falou. Chamou de canister. Pra você pegar lá, você teria que ir lá duas vezes pra fazer isso. Só que ele duplicou, entendeu? Ele fez um glitch ali de duplicar. Pra quem não sabe, fazer isso é muito fácil. É fácil na teoria. Você tem que colocar e botar... Colocar e tirar muito rápido, entendeu? Você aperta a interação e bolinha pra cortar... Pra duplicar essa peça. E eu nem tinha reparado que os caras faziam isso nos outros vídeos. Eu nem tinha reparado isso. Ele tá enrolando aqui porque tem aquela conversa da Samanta com a equipe, né? E agora ele precisa hackear as boias. Agora ele precisa ligar o gerador porque tem que ser de barco. Não tem como fazer isso aqui sem barco. Você pode ver que ele tá evitando de matar zumbi. Só pode matar se tiver com o olho roxo, mas é difícil, né? Essa confusão ali, ó. Confusão. Tem mangley, tem bicho voando. Ele tem 2.900 pontos, 3.000 agora. Ah, ele fez ali o passo de abrir o laboratório porque quando faz isso, saem umas aranjas de lá, né? Então tem mais bicho no mapa. Isso evita de passar round. Na hora que você pega a peça ali da mão da doutora, né? Sai aranha pra caramba. Então, isso evita de passar o round. Como tem muito bicho no round, não vai passar o round quando ele for pra boss fight. Agora tá hackeando aí. Quando você hackeia, tem esses bichos voando e te perturbando também. Ele evita matar pra ter mais bicho ainda no mapa. Aqui é a última. Agora tem um passo da bomba, desarmar as bombas. Agora ele também tá atirando esses esporos pra dar mais spawn ainda de bicho. Quando você atira ali, além do monstro não aparecer na água, nasce mais parasita, esses que estão voando. Já começou o passo de desarmar a bomba. Ele tem 5 minutos. Tá bem tranquilo ele. Ele vai fazer por parte. Como é que ele ativou ali? Foi tão rápido que eu nem vi. Agora ele jogou uma granada de fumaça. Fez essa. Fez um pouquinho. Jogou outra granada? Não vi. Como é que ele fez isso? Bom, aqui realmente eu não entendi o que ele fez pra fazer com não tanta dificuldade esse passo. Você precisa desarmar a bomba, só que você é atacado. Como o vídeo dele tá acelerado? Não entendi direito. Ele também não fala. Ah, tá. Entendi. Agora sim. Agora sim. Ah, tá. Então se você chegou até aqui já, deixa um like nesse vídeo. Se você não deixou, deixa um comentário também. Agora entendi o que ele faz, cara. É coisa que eu fazia também. Dá pra você botar uma granada na sua arma. Então ele tá com uma granadeira na arma dele. Pode ver que a munição mudou aqui, ó. Tá 1 barra 2. Porque tem 3 granadas pra ele disparar. Então ele botou granada de fumaça. Entendeu? Pra quem não sabia, é só fazer isso. Eu também já fiz alguns vídeos fazendo isso na Liberty Falls, quando tem aquele passo da válvula. Agora entendi. Porque ele não explica isso no vídeo. Eu não tava entendendo. O vídeo tá acelerado. Agora eu diminui a velocidade do vídeo, ó. E agora eu entendi. Tá vendo? Tá em menos 0,5. Você pode ver que ele atirou, tá vendo? Tinha 1 de 2. Agora tem 1. Olha aqui a munição dele. Tá 60 de 300. Aí se você dar um toquezinho pra esquerda, vai virar uma granadeira a arma. Olha lá. Virou 1 de 2. Ele vai olhar pra baixo e atirar. Que é pra jogar a granada. Ele tá apontando. E essa alça de mira aqui já é diferente porque é da granada. Atirou, viu? A granada pulando. Aí agora, enquanto tá a granada de fumaça aqui, ele consegue... Fazer tranquilo. Puta merda, hein? Foi isso. Atirou de novo. Isso tá acelerado, tá vendo? Acho que foi isso. Atirou de novo. Tá fazendo. E agora fechou. Agora é partir o boss fight. Tem um diálogo ali rolando. Quando acabar, ele pode ir pra boss fight. E agora, como prometido, O boss fight no round 1. O cara esfregou, humilhou todo mundo. E realmente conseguiu. Agora é passar a boss fight. Como a gente já cansou de ver isso aqui, então não vou assistir toda essa luta. A gente vai ver que ele conseguiu. Vou avançar pro final. Avancei pro final. Já tá no finalzinho da vida. Mas aí você vê que ele já venceu. E ele não finalizou a partida. Ele voltou. Voltou lá. Continuar jogando. E agora ele tá no round 1. Continuando no round 1. Vamos ver as recompensas. Você vê que ele tomou um revive ali. Porque o revive dele devia ter o die wish. Que eu não estou recomendando você usar isso. Até no meu vídeo de revive. Eu recomendei, mas eu já não recomendo mais. Você vê que ele tomou um revive por conta disso. Será que ele vai matar todo mundo agora? E nisso aí ele matou 173 zumbis. É claro que teve na boss fight. Eu queria saber antes. Quanto que ele matou antes de ir pra boss fight. Mas não mostrou. Se mostrou foi bem rápido. Teve 28 headshots. Abriu 9 portas. E foi isso. Bom, e agora passou o round. Interessante que depois que ele voltou da boss fight. Não tinha zumbis. Só tinha a aranha e os parasitas. Bom, mas foi isso. Se você chegou até aqui. É porque você gostou desse vídeo. Então não esquece de deixar um like. Dá essa moral pra gente aí. Trazendo vídeo todo dia. E se você achou que o vídeo tá bom. Você deixando um like e comentário. Vai ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Então não esquece de fazer isso. E se inscrever no canal se não for inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Até mais. Tchau.